Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Jogas TJ na área com mais um vídeo para vocês E desde o início peço para deixar o like, se inscrever no canal, agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Somos hoje 25 mil inscritos, dá um muito obrigado a todo mundo a fazer parte da família TJ aqui no canal do Jogas TJ E se você ainda não é inscrito, mano, inscreva-se e fortalece aí com a sua subscrição, com o seu like Que desde já vou tratar de agradecer demais que você vai te ajudar demais no fortalecimento e no crescimento do canal Deixa eu ver se está gravado, já está gravado Então, deixou o like e se inscreveu? Hoje vamos fazer um vídeo totalmente diferente, vamos reagir ao Programa Espacial Brasileiro Ok, vamos ver este vídeo aqui, está no canal Olhar Digital, vou deixar o link do canal deles, esse aqui Se inscrever aqui, façam mesmo, vão lá se inscrever, vocês link na descrição do vídeo Vamos reagir ao vídeo Programa Espacial Brasileiro Que está aqui já aberto e Ailton Senna na nostalgia Que estava a gente depois fazer um vídeo sobre Ailton Senna Vocês acham que acabo de ver aqui um vídeo de Ailton Senna O cara foi um ícone para o Brasil, então que tal a gente reagir a este vídeo dele Então, deixa o like aí, subscreva-se no canal, assina sempre as notificações para o meu próprio vídeo aqui no canal E como se sabe, o Brasil tem um Programa Espacial Desde muito tempo atrás, a Mocota atrás, a Corrida Espacial sempre foi dividida entre grandes potências Mas atualmente temos outros países que têm vindo já adentrar nessa Corrida Espacial Tipo, temos já a Índia, mais um outro país que vai ser o nome E tem o Brasil também que tem o seu Programa Espacial Os Estados Unidos, a China e tudo mais Mas vamos ver aí que o Programa Espacial Brasileiro Como tem, como tá, ser e como é Então, deixa o like, subscreva-se, faça o meu sino e bora pro vídeo, ok? Estamos testemunhando momentos super emocionantes na Corrida Espacial Os próximos anos prometem trazer conquistas e marcos inéditos Link do vídeo na descrição do vídeo, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, se inscrever Mesmo um pouco distante dessa realidade fascinante O Programa Espacial Brasileiro tem uma história interessante Que pode ganhar impulso novo em breve Confira Estamos testemunhando uma nova Corrida Espacial E o mais bacana é que a Corrida de agora não é entre superpotências Querendo demonstrar poder também fora da Terra Ela está sendo levada Antigamente era superpotências que tinham programas espaciais Que só faziam essas Corrida Espaciais Que querem colocar o homem na Lua e tudo mais Mas atualmente temos vários outros países já A entrar nessa vibe aí De ter um programa espacial no país Adiante principalmente por empresas da iniciativa privada Como a SpaceX de Elon Musk A Blue Origin de Jeff Bezos E a Virgin Galactic de Richard Branson Os planos são ambiciosos e incluem a criação de colônias na Lua e até em Marte É, e é tudo pra já Quer dizer, pros próximos 10 ou 12 anos Uma evolução quase inédita na história da exploração espacial Fora das gigantes de tecnologia Países como Israel e Índia também entraram nessa Corrida Com as recentes tentativas de fazer pousar sondas no solo lunar Tentativas, porque infelizmente As iniciativas dos dois países acabaram tendo problemas Nas aproximações finais e as sondas se perderam Todo esse avanço parece bastante distante daqui E em certa medida, está mesmo O Brasil até ensaiou alguns passos na exploração espacial Mas perdeu relevância nos últimos anos Ainda assim, temos uma história interessante nesse quesito Pode até parecer novidade pra alguns Mas existe um departamento dedicado exclusivamente A construção de foguetes espaciais Ele fica aqui em São José dos Campos A 99 quilômetros de São Paulo Estamos no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial O DCTA Já as bases de lançamentos dos foguetes brasileiros Ficam no Nordeste Uma em Alcântara, no Maranhão E outra em Natal, no Rio Grande do Norte Chamada Barreira do Inferno E essa história vem de longe Na década de 1960 O presidente Jânio Quadros Criou uma Comissão Nacional de Atividades Espaciais Que deu início ao Programa Espacial Brasileiro Essa comissão tinha duas frentes Uma era responsável pelo desenvolvimento dos foguetes E outra era responsável por sua utilização O Instituto de Aeronáutica e Espaço O IAE, criado em 1969 Ficou no primeiro grupo Sendo que até hoje É o setor principal na produção de foguetes civis Outro instituto conhecido Que faz parte do DCTA É o ITA Instituto Tecnológico da Aeronáutica Ele forma profissionais que também atuam nessa área Então o centro de pesquisa como o nosso Ele determina tecnologias Esse avião está atrás disso Aquele avião que era passado da Força Aérea Brasileira E que a FAB rejeitou o projeto Mas vai ser produzido O projeto foi vendido para Portugal Uma coisa assim em Portugal E financeir o projeto Esse avião está aqui atrás Parece muito com aquele projeto lá São desenvolvidas Algumas delas a gente desenvolve dentro de casa Dentro do centro E algumas são desenvolvidas pela indústria Os primeiros foguetes produzidos no país Foram os foguetes de sondagem Que servem para levar cargas úteis à atmosfera Para realizar pesquisas e experiências O programa espacial brasileiro Sempre foi feito num conceito de família Que parte do desenvolvimento de um foguete Era aplicado no foguete subsequente Isso com um retorno econômico Uma economia de desenvolvimento E assim um aumento de confiabilidade Porque aquele motor já era conhecido Já tinha sido qualificado Em 1967 O Sonda 1 deu o seu primeiro voo Ao total foram realizados 200 lançamentos Ele era um foguete Olha, foram realizados 200 lançamentos Para ele poder dar o seu primeiro voo oficial Para ele poder literalmente chegar lá Nossa, mano Foi muito lançamento de teste, cara Isso não é fácil, não é fácil, mano É um foguete de sondagem de capacidade limitada Depois, com dimensões maiores Foi criado o Sonda 2 O período de desenvolvimento desse foguete Se deu em 6 anos E ele chegou ao espaço 61 vezes Ele foi um estágio anterior Para o próximo foguete da família O Sonda 3 Foram 31 lançamentos E 8 anos para desenvolver o foguete Já o Sonda 4 O Sonda 4 teve o seu primeiro voo em 1984 O foguete trouxe uma novidade Comparado aos outros foguetes da família Ele tinha grande capacidade de carga útil E era um foguete com tecnologia controlada Que significava que era possível manobrá-lo Dentro da atmosfera Depois dele, o Brasil conseguiu finalmente Criar o seu primeiro foguete Capaz de colocar um satélite em órbita Ele foi batizado de VLS-1 Estávamos em 1985 O governo brasileiro, na década de 80 Criou a Missão Espacial Completa Brasileira Que era uma missão que visava Da autonomia de lançamento De cargas úteis espaciais De satélites ao Brasil Ela era composta de três partes A primeira parte seria o satélite Um satélite nacional Que ficou a cargo do INPE Um foguete brasileiro Que ficou a cargo do IAE Isso tudo lançado de um centro De lançamento brasileiro Que é o centro de lançamento de Alcântara Então o centro de Alcântara Foi implantado para atender Essa missão espacial completa brasileira O VLS-1 nunca chegou a sair do planeta Devido a várias falhas Foram três tentativas de levá-lo ao espaço Uma delas resultou em um acidente em 2003 Três dias antes do lançamento Matando 21 técnicos Que estavam na base de Alcântara Apesar do... Triste, triste É uma tragédia Não sabia dessa tragédia 2003 2003 ainda era menosinho Ainda tinha quantos anos em 2013? Estava com seis Seis anos Ou cinco anos Desastre O Programa Espacial Brasileiro Continuou Em 1990 Um novo foguete de sondagem O VS-40 Foi construído Ele não tinha o objetivo De ser um foguete comum Na época A ideia era ter um foguete Para testar motores Fora da atmosfera Foram dois lançamentos Um no Brasil E outro na Europa O trabalho continuou Com outros foguetes Dessa mesma família Chegamos inclusive A conduzir experiências no espaço Como o crescimento de cristais E experimentos biológicos Até o ano passado 2018 Os foguetes da família VS Já decolaram 55 vezes Aí nós começamos O desenvolvimento Numa cooperação Com o Centro Espacial Alemão O DLR O desenvolvimento Dos foguetes VS-30 E VS-B30 O VS-30 É um foguete Que tem um estágio só Composto do primeiro estágio Do sonda 3 O principal do VS-B30 Foi dar origem ao VS-B30 Que já é um foguete De dois estágios Há muito VS aqui Há muito VS Que contém como segundo estágio O próprio VS-30 E com o acréscimo do primeiro estágio A gente aumentou muito A capacidade desse foguete E hoje ele é um produto De exportação brasileiro O último foguete da linha VS Ainda está sendo desenvolvido O VS-50 É um foguete De capacidade maior Que todos os outros Ele está na etapa De qualificação Parece que isso aqui é Parceria da Alemanha e Brasil Estou vendo as coisas da Alemanha E as coisas brasileiras Aqui nesse foguete Ele está na etapa De qualificação Em que passará por testes No motor Para saber as pressões internas O empuxo E a força que está gerando E já que ainda não tivemos sucesso Em um foguete lançador De satélites até agora O IAE está preparando um O VLM-1 Será um lançador De microsatélites Hoje o Brasil já produz E testa seus satélites Em órbita Mas sempre com foguetes Estrangeiros O VLM-1 Será o primeiro lançador De microsatélites Feito em solo nacional Como ainda está em fase De desenvolvimento Não há prazo para lançamento Toda essa história E a cronologia dos forços Quer dizer que até hoje Os satélites que estão em órbita Brasileiros Foram lançados por Foguetes Estrangeiros E esse aqui Nossa Muito É esse muito VLM Que eu não estou entendendo Mas eu estou pegando A pegada aqui Nossa Estou pegando a pegada Acelerada Mas ok Estou entendendo aqui Todos os satélites Estão em órbita No mundo agora Brasileiros Foram lançados por foguetes Estrangeiros Não por foguetes Nacionais Então construir Foguetes Nacionais Para poder o que? Facilitar o que? O processo de lançamento Satellites Agora entendi Estou pegando o jeito Com os VRS aqui Foguetes brasileiros Podem ser vistos No Memorial Aeroespacial Brasileiro Que fica dentro Do DCTA Em São José dos Campos E é aberto ao público Dá pra ver Por exemplo Réplicas em tamanho real Dos foguetes antigos E cargas úteis Que foram resgatadas Há boas notícias Para o futuro Do programa espacial brasileiro Como parte de um acordo Firmado entre Brasil E Estados Unidos Os norte-americanos Poderão usar a base De Alcântara Para lançamentos Em troca Pagarão royalties Pelo uso E esse dinheiro Deve ser teoricamente Usado para investir No programa espacial brasileiro No texto Os Estados Unidos Ainda autorizam o Brasil A lançar foguetes E espaçonaves Nacionais Ou estrangeiras Que tenham partes Tecnológicas americanas Ou seja Na prática Os americanos São espertos São espertos Que tenham partes Americanas Só pra dizer Que aquele foguete Que voou lá Que ele foi lançado No território brasileiro A parte do motor Aquela parte O olho Que foi usado lá É nosso americano Os caras Querem ter nome Em todo canto Os caras São muito espertos Porto é bom E coloca o Brasil Na rota Da nova corrida espacial Claro que não somos Protagonistas Nessa história Infelizmente Mas pelo menos Um dos teatros Em que esses novos capítulos Vão se desenrolar É nosso Desde o mesmo jeito Que os americanos São espertos O suficiente Para dizer Que podem atualizar Voos De outras De outras companhias Fora dos Estados Unidos Mas que tenha Partes americanas Para os brasileiros Também vão fazer história Se lançarem um foguete Do território brasileiro Sempre será lembrado Que um foguete Saiu do território brasileiro Então isso é uma história Que será contada Para os nossos futuros filhos É isso aí Para os nossos futuros filhos Ficou quantos minutos Aqui Nossa não deu mais nada Não deu mais nada Deixa o like aí Subscreva-se Atona-se Não esqueça de subscrever Subscrever No canal Dos manos Olhar digital Para não dar strike É nóis Mas se estiveram A ver o vídeo Olhar digital Não dá um strike É nóis Mano Eu muito obrigado Aí Você que acompanhou O vídeo E Bora lá Bora lá Vamos bater Aí 26 mil inscritos Quem sabe Bater 30 mil 35 mil E pegar Mais de 100 mil inscritos Nesse ano Aqui Seja tomada Com mais nos vídeos Para o que A gostar Se gostou Deixa o like Subscreva-se Siga-nos No Instagram É nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau